É com frequência que a gente escuta de algumas mulheres que elas não podem vir à unidade de saúde durante a semana, normalmente por conta do trabalho. Nós trabalhamos aqui em horário comercial, o que dificulta que essas mulheres tenham acesso ao serviço. Então a gente escolheu um domingo, que é normalmente um dia em que a mulher está de folga, em casa, para que ela possa tirar esse dia para cuidar da saúde dela também. E quais serão os trabalhos ofertados neste domingo? Nós vamos ofertar o CCO, que é o Exame Preventivo de Câncer de Colo de Útero. Vamos estar fazendo também os exames de infecções sexualmente transmissíveis para HIV, sífilis e hepatite B e C. É importante lembrar que a transmissão das hepatites também pode se dar para o material contaminado, de manicure, pedicure. Então alicate de unha, palito, esses materiais também, que às vezes a gente pensa que é só relação sexual, mas a gente tem que ter outros cuidados também para a prevenção dessas doenças. A gente vai estar realizando também vacinação de rotina, todas as vacinas disponíveis na rotina. Vamos ofertar também a vacina da gripe e o reforço da Covid-19 para quem quiser tomar. Vamos ter também consulta odontológica. Então a dentista vai estar aqui também para atender essas mulheres. Seja um procedimento de rotina ou alguma urgência, às vezes algum problema relacionado à saúde bucal, ela vai estar fazendo esse atendimento também. Bom, e o horário de atendimento vai ser nesse próximo domingo e como vai funcionar de que horas a que horas a que unidade? Isso, nesse domingo, dia 9 de julho, das 8 da manhã às 17 da tarde. E a gente pede que não deixe para vir às 17, senão a gente não tem tempo para estar realizando todos os procedimentos. Porque normalmente as mulheres aproveitam, já fazem o CCO, fazem o teste rápido, de repente já passa com a dentista também. Várias aproveitam para realizar tudo. Então venha um pouco mais cedo, né, para que a gente possa ter tempo para estar realizando atendimento de qualidade.